Esses dias alguém me fez essa pergunta Falou, Karina, o que o RQC Especificamente você acha que agregou Na tua vida? Pra mim agregou esse conhecimento Aqui a aceleração A velocidade Com que esse olhar da minha vida mudou Isso aqui pra mim é um Presente do RQC Isso aqui se chama tabela De David Haukes O professor Haukes, na verdade, canalizou A técnica do RQC Em cima dessa pergunta É possível ter um processo E uma terapia que acelere O nível de consciência das pessoas E aí foi que eles uniram Os saberes E eu nunca tinha ouvido falar em David Haukes Da vida, não sabia o que era Mas pra ter noção do que é isso Aqui, o nível de consciência Eu gosto de explicar da seguinte forma É como se fosse uma lente É como se você usasse uma lente Ou se você se imaginar num prédio É como você ter a possibilidade De estar no subsolo Com a vista do estacionamento Ou estar no 15º andar Com a vista da cobertura E aí o nível de consciência Quanto mais pra baixo você tá Menor é a tua visão Você tem uma visão de vida Muito limitada Pra quem não sabe Que a gente é energia Que a gente é um ser vibracional Essa tabela E as suas emoções E os seus pensamentos Tem um nível energético A ser mensurado A ser medido E aqui pra mim Ficou tão claro Quando que na minha vida normal Eu ia pensar Cara, eu tô com medo Medo é uma coisa boa Teoricamente você fala Não, medo Sentir medo é uma coisa normal Mas você não tem noção De que aquilo ali Tem um nível vibracional Muito baixo Você não tem essa noção Eu não tinha essa clareza Essa percepção E hoje, pra mim Isso aqui virou Eu tenho essa tabela Assim na minha cabeça Porque a gente vai andando De nível de consciência A gente vai aumentando O nível de consciência Vai aumentando E mudando a tua visão Pela vida Mas é óbvio Que a gente tem ainda Partes da gente Que sentem medo Partes da gente Que sentem raiva Só que o aumento Do nível de consciência Que o RQC proporciona Pra gente Te dá a autorresponsabilidade De falar assim Eu tô vibrando aonde? O que eu tô vibrando Vai me fazer Ficar mais perto Do que eu quero Ou mais longe Do que eu quero E isso pra mim É uma coisa assim Impagável E quando você tá Com nível de consciência Baixo Você fala isso Pra pessoa A pessoa fala Tá bom, Karina Tá bom que eu sou capaz De produzir dinheiro Que eu posso trabalhar Com qualquer coisa Tá bom que tanto faz Quem é o presidente Tá bom que tanto faz Se meu chefe é chato Ou não é chato Tá bom É realmente isso Aumentar o nível De consciência É você ter noção De que tudo Que você vibra dentro Reflete fora A nossa realidade material A nossa realidade externa É um espelho Da nossa vibração Que são os nossos sentimentos E o nosso pensamento Só que você não consegue Ter esse nível de clareza E essa percepção Ao longo da jornada Se você tá com óculos Do medo Da vergonha Da culpa Da apatia Você não consegue Ter essa percepção É um espelho É um espelho Se você pudesse E então